Se liberte do que não é mais da sua conta. Se comparar ao que está visível aos seus olhos é auto-sabotagem. E isso é comum entre seres humanos e faz parte de um pensamento coletivo. Normalmente damos poder ao que ouvimos através de pensamentos de terceiros. E a atitude de sempre nos comparar aos outros em questão de relacionamentos, às vezes isso pode parecer pior, pois você quer estar bem a todo momento. E talvez você passe a postar mais fotos, compartilhando vídeos nas redes sociais. Talvez dando aquelas famosas alfinetadas, porém na vida real nós sabemos que não é bem assim. E não me leve a mal, não há problema de usar as redes sociais para publicar fotos. Nas primeiras semanas é até natural, mas a questão aqui é Não é o tempo, e sim a intensidade do que se vive em um relacionamento. Você pode ter dois anos de namoro e encontrar aquela pessoa apenas quatro vezes ao mês. Você também pode ter três meses de namoro e ver a pessoa todos os dias. Então a intensidade vem na forma de tratamento e de convivência. Além da atração, permita-se sofrer um pouco, isolando-se da tecnologia para não fuçar nas redes sociais, pelo menos por alguns dias, e comece a se divertir com seus amigos, conhecer novos lugares e pessoas, e principalmente conhecer a si mesmo e ver como é bom estar consigo. Se você não se permitir em sofrer após um rompimento, não haverá espaço para novos sorrisos. Mas, se não quer se permitir sofrer, então encare essa de se comparar com quem não está mais em sua realidade. Superar é a única escolha, pois a decisão do próximo já não está mais ao seu alcance. Ele está feliz com quem ele escolheu nesse momento, então não perca mais tempo. Tente se reencontrar e respeite o seu tempo, pois nesse mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas. Evoluir dói, sim, e muito, mas depois de passar pelo processo do rompimento, talvez você enxergue coisas que você não enxergou quando estavam juntos. Faça coisas diferentes, faça o que te deixe feliz. E uma dica, nada de filmes românticos nem músicas depressivas, pois não vão ajudar nesse momento. Depois, o tempo mostra que quem ou o que fez você sofrer não era grande coisa. Perdoe pelos dois lados. Tente uma amizade se puder e, se quiser, mais para frente. Mas, se o outro lado não for maduro, siga e deixe para lá. E outra dica, cuidado com as perguntas como A. Se eu ligasse, será que ele me atenderia? B. Será que eles ficam conversando por horas? Esses são pensamentos naturais, mas é você quem escolhe sofrer. Perceba que nada disso, nada mais é da sua conta. Guarde tudo o que for bom. A próxima pessoa pode estar mais perto de você do que você pensa. Leve o que deu errado como aprendizado para ser a melhor versão de si. Afinal, os outros não são você. Lembre-se, o passado já foi e tudo pode acontecer no agora. Dê tempo ao tempo. Dê atenção a quem merece e quer estar ao seu lado. O restante se ajeita com o tempo. Ninguém pode viver por você. Então, não tenha medo de se jogar, pois estamos aqui para viver. Namastê. Gratidão por assistir ao vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal para receber novas notificações de novos vídeos. Gratidão, gratidão, gratidão.